Olá, meu nome é Tarsila Alves, tenho 9 anos, sou baiana, mas moro na cidade do Rio de Janeiro. Sou atriz, contadora de histórias e youtuber, com canal de contação de histórias e novelinhas infantis. É pra lá que vai histórias com Tarsila Alves. Atuo no espetáculo Atena Viajante e os meus últimos trabalhos na TV foram a novela Segundo o Sol, o Criança Esperança e o especial de Natal Juntos a Magia Acontece. Amos da Rede Globo.